O smartphone Huawei Ascend G506 tem o que você precisa, sem ficar exagerando em funções inúteis. Se você quer jogos e aplicativos para baixar, ele vem com o sistema Android 4.1, além de um processador dual-core, para rodar o que você quiser sem lentidão. Dá para usar a internet pela rede 3G ou Wi-Fi na tela de 4.5 polegadas. Conta ainda com bateria que dura muito mais tempo e duas câmeras, sendo a frontal VGA para videochamadas e a traseira de 5 megapixels para fotos e vídeos. E tudo com entrada para dois chips e memória interna de 4 GB, expansível até 32 GB. Confira agora os destaques extras e um comparativo de tamanho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma